Oi, tudo bem? Meu nome é Fábio e eu faço parte da equipe da Biblioteca da Fábrica de Cultura do Parque Belém. E hoje eu vim aqui para apresentar para vocês um jogo que ensina de uma forma lúdica algumas palavras em Yorubá. A gente sabe que a África é um dos pilares da formação cultural do Brasil, com as danças, as músicas, as tradições. E dentre elas a gente tem o Yorubá. Yorubá é um idioma que é falado por povos africanos e que até hoje influenciam no nosso vocabulário. E isso legou muitas palavras para o nosso português brasileiro, como por exemplo a palavra axé, a palavra carajé, marimbondo, guleque. E outras mais aí. No Brasil, o Yorubá no Brasil, no ano de 2018, ele foi oficializado como um patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E no ano seguinte, em 2019, na cidade de Salvador, na Bahia. Essas duas cidades do Brasil possuem uma das maiores concentrações de descendentes e praticantes das religiões de matrizes africanas. Em especial, as nações Nago e Yorubá do Brasil. E são dentro desses espaços, das casas tradicionais de matrizes africanas, que o Yorubá se mantém vivo aqui no Brasil, através da tradição oral. Porque nessas casas, o candomblé, que é a religião praticada, ele tem os seus rituais e as liturgias, todas professadas em Yorubá, nesta língua. E a gente não pode esquecer que o país sempre evidencia muito mais as tradições, as contribuições europeias do que as africanas. Isso acabou promovendo um silenciamento histórico de toda a raiz africana, que faz parte da formação da nossa cultura. Então, por essa razão, a instituição da língua Yorubá como um patrimônio material, ela promove o fortalecimento real, o fortalecimento necessário para a promoção não só do idioma, mas também de todas as culturas e as tradições africanas que contribuíram significativamente para a construção da nossa cultura brasileira. Então, eu trouxe esse jogo para que, nesses tempos que está todo mundo de quarentena, em casa, em isolamento social, poder ter mais alguma coisa para poder se distrair e também, de alguma forma, trazer algum conhecimento novo. Então, eu gravei um vídeo que eu mostro umas explicações básicas do jogo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o download. Então, vamos lá! Bem, gente, essa é a tela inicial do jogo. Eu vou fazer uma demonstração bem rápida. O jogo é bem fácil para acessar as suas informações. Aqui é para selecionar o personagem, aqui é para se inscrever no jogo. Eu vou selecionar a opção aprender, que é a opção para ensinar algumas palavras. Aqui são as opções dos jogos que o jogo oferece. Eu vou selecionar o alfabeto só para uma demonstração. Jogar eu mesmo. E aqui ele vai trazer algumas informações. Aqui existem 25 letras no alfabeto Yorubá. E o jogo vai começando. A pronúncia da letra. E uma palavra com a letra. Então, mostra a pronúncia dela. E a escrita, a forma que ela é escrita. Bi-Bata. Bi-Bata, que é sapato. E é isso, gente. Esse é o jogo. Ali, Faber. Eu vou deixar no... Vou voltar à tela inicial aqui. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o link para fazer o download do jogo. Espero que vocês tenham gostado. E já já a gente está aí com outro vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.